As polícias civil e militar trabalham juntas para capturar um foragido da APAC de Inhapim, no Vale do Rio Doce. O fugitivo é natural de Ipanema e estava na cidade acompanhado de três funcionários da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, participando do velório de um irmão. Os policiais civis não descartam a possibilidade de ter ocorrido uma suposta conivência ou possibilidade de facilitação de fuga. Em um dos locais onde havia a informação de que o suspeito estaria escondido, os policiais apreenderam um tablete de maconha, dinheiro, celulares e anotações para o tráfico de drogas. Nesse local, um homem foi preso, um homem que não é o foragido da APAC de Inhapim, ele ainda está foragido.